Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje, gente, é o nosso primeiro vídeo do ano de 2020, ai eu tô muito feliz E no vídeo de hoje, como prometido há já algum tempo, eu vim trazer o vídeo que é o pincel no smile, que é esse daqui, tá bom meninas? E hoje eu vou trazer algumas respostas, perguntas e respostas de algumas seguidoras minhas que fizeram perguntas sobre o meu pincel E esse vídeo vai ajudar pra quem também quer colocar um pincel e fica com dúvida de alguma coisa Então esse vídeo vai ajudar você, então já vai deixando o meu like, se inscrevendo no canal que vai me ajudar muito, você não faz ideia E vamos pra vinheta! Então meninas, vamos começar aqui pela primeira pergunta, tá bom? A primeira eu tô olhando aqui, por causa que senão eu não ia decorar as perguntas todas, tá? Ah, mas antes de começar, como vocês já viram no título, gente, já tem 11 meses que eu uso o meu pincel no smile Então eu acho assim que eu já sei o que dizer sobre ele Então eu acho que eu já posso falar o que eu acho, o que é bom e o que não é bom em usar um pincel no smile Então meninas, a primeira pergunta é Pra comer uma maçã, é normal? Gente, não, não é normal, mulher Deixa eu te contar Assim, ó, quando você morde, quando você morde a maçã, ó, o pincel sobe Ó, o pincel sobe E se você morder de uma vez, ele sobe tanto que machuca isso aqui seu, ó Ele sobe assim e dói Então dá pra comer, gente, na boa Eu como maçã normal, dá pra comer Mas tem que ter cuidado A outra pergunta é Atrapalha na hora de esco... Minha gata pulou na janela Atrapalha na hora de escovar? Bom, meninas, na hora de escovar, é lógico que o que você colocou é como se fosse uma... Nossa, não repara essas duas unhas Que eu tirei o esmalte e esqueci de pintar de novo Tinha um borrado Bom, meninas, na hora de escovar, você tem que ter um cuidado assim Porque você tem que levantar ele e passar a escova Escovar de... Nossa, mas eu tô estranha Eu fico estranha já sem ele, de tanto que eu acostumei Você levanta pra escovar bem direitinho Você sempre tem que tá tirando ele pra higienizar também Porque é muito importante você tem que tá tirando Higienizando ele com álcool Escova e você... Ai, meu pai, minha boca tá desligando Escova e você também tem que usar aqueles... Antibucal A próxima pergunta Então não atrapalha muito, né? Respondendo A próxima pergunta é Quando você come, atrapalha? Bom, meninas, depende do que eu for comer É muito difícil Nossa, mas o meu leitinho ficou só aqui Que horror Deixa Gente, atrapalha dependendo da comida que você for comer Eu como de tudo que... Não, bom, de tudo não Porque eu sou chatinha pra comer Mas assim, um churrasco, por exemplo Não atrapalha... O que mais atrapalha assim É o que mais me atrapalhou até hoje Foi mesmo a maçã, tá bom? Nada assim demais não Foi só a maçã mesmo Não atrapalha não, gente A próxima pergunta é Ele fede? Não, gente Ele não fede Bom, a não ser que a pessoa que estiver usando Não higienize ele Não escove os dentes direito Da mesma forma o seu dente Se você não escovar Ele vai feder Então o pincel no Smiler É a mesma coisa Se você não escovar Não higienizar ele Ele vai feder Não tem jeito E a próxima pergunta é Dói pra furar? Bom, meninas Quem já assistiu o meu vídeo De quando eu furei o meu Smiler Sabe que eu furei sozinha E não, gente Não doeu muito, não Mas Porque sozinha É difícil furar Se você for nenhum profissional Tipo, vai furar muito rápido Eu acho que você nem vai sentir a dor Porque essa pelinha que a gente tem É muito fininha Então passa muito rápido Então você nem sente Eu acho que dói menos Do que você tomar uma injeção A próxima pergunta é Cadê, meu Deus? Tem perigo de infeccionar? Bom, meninas Tem perigo assim Que você fura Que tá cicatrizando ainda Tem algumas coisas Que você não pode comer Quando ele está cicatrizando Tipo, carne de porco Você não pode comer Porque senão Vai infeccionar mesmo Então tem que Assim que fura Tem que ter um certo cuidado E a pessoa que fura Já indica pra você certinho Tá bom? Eu que sou doida Que furei sozinha Tá, gente? Mas eu já sabia O que não podia O que podia E o que não podia comer Então Se você for furar Vai num profissional Pelo amor de Deus Não vai na minha De furar sozinha não Porque não é bom E a próxima pergunta Menina é Já rasgou alguma vez? Gente, não Já tem 11 meses Que eu uso O meu pincel no smile Ele nunca rasgou Tem gente que Eu já vi alguns vídeos De meninas que falam Que isso aqui rasgou Aí ele sai Sabe? Porque rasga Mas ele volta Fecha sozinha E a menina foi E furou de novo Mas o meu nunca aconteceu isso Graças a Deus Eu espero que nunca aconteça E a outra pergunta É verdade que ele desce com o tempo? Bom meninas No meu caso Eu acho que ele não desceu muito não Na verdade ele só desceu Porque assim que você fura Ele incha Então seu smile Fica inchadinho Então ele fica mais altinho assim Aí depois que desincha Ele desce Entendeu? Então não que ele tenha Descido com o tempo Mas foi por causa Que saiu o inchaço Ele ficou tipo Desceu e ficou normal Não que ele tenha Descido não E a próxima pergunta é Se rasgar Você fura de novo? Gente Se ele rasgar Eu espero ele fechar E sim Furo de novo Sabe por quê? Por causa que eu Quando eu vou tirar O meu pincel Pra me higienizar Parece que Eu já acostumei tanto com ele Que parece que eu tô Nossa tá muito calor aqui Que parece que eu tô Banguela Então tipo Se ele rasgar Com certeza Eu acho que eu vou furar novamente E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você tem vontade De furar o seu smile Eu te peço Que vai no profissional Tá? Vai no profissional Que é muito melhor É mais confiável E eu vou mostrar direitinho Porque sempre as meninas Gostam de ver Direitinho Olha só Como que ele é gente Olha só Deixa eu pôr de lado Ó Ó gente Esse aqui de vermelho É o lip tint Que tem tempo que eu tô com ele Ó E é mal de boa Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Não se esqueça De se inscrever Não se esqueça De deixar o meu like Que vai me ajudar muito Meninas E é isso meus amores Compartilha esse vídeo aí Com suas amigas Que vai me ajudar muito Muito, tá bom? Um beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau